Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a agenda do final de semana de TAPES. Na Praça Rui Barbosa tem a festa de Natal comunitária, promovida pela Prefeitura Municipal. Também exposição de fotos e entrega da premiação do concurso TAPES em Foco. No pavilhão da escola Patrício tem o jantar Afro-Tchê. No Aldeia Pub tem Noite da Dina com a banda Paraíso. E na Planet Dance tem Sandrinho DJ, DJ Kevin e DJ Gui tocando os sucessos das pistas. No sábado tem baile premiado no sindicato com a banda Paraíso. Na sede da escola de samba Pito de Ouro tem o baileco descontrolado com Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo, Jacques Beltrán e Grupo Quinto Manancial. No Campo em Recanto da Lagoa tem a festa Hall Infinity com atrações circenses e muito mais. Na Pim Veste tem a festa da Manhã Oxum no Santuário à beira da Lagoa dos Patos. E no domingo tem o 32º Acampamento Rotário com show da banda Avô Retro na sede Campestre da BB com sorteio de brindes, chopp gelado e no cardápio arroz com espinhaço de ovelha, saladas, churrasco e sobremesa. E muito mais. Se você tem um evento, envie para o nosso WhatsApp, é o 999303734. Envie seu vídeo e participe da agenda do final de semana que é gratuito.